Música Mais um domingo na sua casa, mais um sábado, não um final de semana Mais uma semana toda pra você que gosta de cantoria Entrando no ar o programa Cantoria na TV O João Lourenço e Paulo do Moura É gravado aqui no Pernambuco, em Caruaru, no Museu do Barro Produção do nosso amigo Máximo Neto Mas a gente tá conectado com os quatro cantos do mundo Espalha a notícia, tá no Youtube Em tudo que é de internet, na mídia social Esse programa está, viu? Você lamentava que não tinha cantoria Agora tem, não precisa sair de casa É só procurar a gente no Youtube, no canal aqui que você vai ver Programa do Bom Todo final de semana tem uma história contada Eu dei uma mensagem levada pra você João Lourenço e Hipólito Moura Um paraibano e um pernambucano virado naquilo que a cantoria precisa Simbora, cantador? É Cantoria na TV O programa de violas mais ouvido e mais querido do Brasil e do mundo Com Hipólito Moura e com João Lourenço Nós temos um canal no Youtube, viu? Com esse mesmo título, esse mesmo nome Cantoria na TV Os nossos programas estão lá Você pode se inscrever Se inscreva Aí você vai acessar Aquele sininho vai lhe dizer Quando a gente tá no ar Vai chegar toda a nossa programação pra você, viu? Hipólito Moura e João Lourenço cantando É aqui do Museu do Barro de Caruaru Pro mundo todinho Simbora O nosso programa hoje eu dedico à mãe querida Ela que cuida da casa, ela que faz a comida Como é que eu posso esquecer quem me deu a luz da vida? A minha mamãe querida, a mensagem estou lhe dando Me carregou nove meses, na barriga era cantando Eu quando pecava ela, já ficava reclamando Mãe sabe viver amando, beijando e dando perdão A minha Deus já chamou, está debaixo do chão Só que continua viva dentro do meu coração Eu tenho admiração a toda mãe que é bela Que merece uma igreja, um convento, uma capela Filho meu peito mandou e pra onde vou, levo ela Pra mim toda mãe é bela e filho que não gosta é louco A minha não me batia de cacete nem de soco E pro tanto que ela me deu, tudo que eu lhe der é pouco Mãe não dá ódio por troco pra mim, a mãe é rainha Zela e a sua mãe querida, que eu quando perdi a minha Descobri dali pra frente que perdi tudo que eu tinha Mãe cuidava da cozinha e me zelava sem pantim Sábado à noite tinha festa, cedo eu ia pro festim Chegava de madrugada, a mãe esperava por mim A mãe não tem nada ruim dentro do seu coração Todo filho que encontra a mãe dentro de um caixão Pode conseguir fortuna, mas felicidade não A mãe é quem dá perdão pra os erros que o filho faz Quando precisa de algo, pede ao filho, o filho traz Eu sei que o pai ama muito e a mãe ama muito mais Veja a história dos pais, coloque na sua mente Que de todo amor do mundo o da mãe é diferente Uma mãe ama mil vezes mais do que os pais da gente Eu vejo que a mãe da gente é pra sempre agradecida Por tudo que dar ao filho e o que planeja na vida Acho que toda mãe tem a salvação garantida Mãe só tem a boa vida cumpridora do destino Quando o pai me dava um grito, mãe dizia se virino Prove que você é homem se bater nesse menino Toda mãe tem um destino e amor doce igual confeito Tem mil planos na cabeça, mas não tem ódio em seu peito A minha mãe me deu tudo e toda mãe é desse jeito É a mulher que eu respeito na minha imaginação É e a mãe dizendo sim e o filho dizendo não E a mãe paga com um beijo quando ganha um biliscão É desse jeitinho, um abraço a todas as mães que estão vendo a gente O programa Cantoria na TV homenageando a essa guerreira, essa heroína Que sofre tanto, que tem também os momentos bons e que dá tanto carinho Dá tanto conselho, nem todos seguem Mas a mãe sempre indica o filho lá do melhor da vida, né João? Nosso telefone de contato é 9625 4085 DDD81 Pra quem não está aqui no agresto, o outro é 9202 4819 Se você achar pouco esse programa na sua casa Todo final de semana pra ver no sofá A gente tem outro programa, viu? Uma emissora de rádio aqui em Caiuaru Que é a Rádio Cultura do Nordeste Toda semana de 5h30 a 6h da noite É o programa Cultura e Viólogos João Nencio e Paulo do Moura Vou cantar uma moda aqui Uma canção que foi feita por Valdir Soriano Baiano Que não cantava só bolera e valsa não Também fez uma canção Vou cantar pra vocês Se gostar, ligue pra mim Se não gostar, pelo amor de Deus Fique calado, homem Mandar pra minha amiga Adileuza Adileuza Silva, tá em Bezerro, tá vendo a gente Essa aí é boa, vê Adileuza, uma ruedeira boa Pra Josa, no Salgado, em Caruaru E pra Necoscá, Dona Neide e a família toda No sítio Jabuticaba de Bezerros Eles acompanham também Abraça meu, Peter Bill do Caminhão Que vê a gente lá em Petrolina Pessoal lá de Sobradil Pessoal de Juazeiro da Bahia Juazeiro do Ceará Todo canto Agora a canção é Estou carente de amor Estou carente de amor Preciso tanto de você Estou morrendo de saudade Eu sem você não sei viver O nosso amor é tão bonito Porque vivemos separados Seu lugar está vazio Sem você eu sinto frio E seu lugar é ao meu lado Vem Eu estou tão sozinho Sem amor e sem carinho Eu não tenho ninguém Vem Ansioso eu espero Você é tudo que eu quero Meu amor eterno vem Vem Eu estou tão sozinho Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Eu não tenho ninguém Vem Vem Ansioso eu espero Você é tudo que eu mais quero Meu amor eterno vem Estou carente Estou carente de amor Eita Lapa de música bonita Chega dói lá dentro Né rapaz Aos poetas Admiradores da cantoria Apaixonados romantos Desse nordeste Um abraço Já já tem mais? Volta Então vamos embora Estamos de volta Cantoria na TV Aqui Hipólito Moura e João Lourenço A dupla que o povo gosta O programa pegou É sucesso Caio na graça do povo Meu amigo Também é cantoria boa É cantoria de qualidade É de improviso Canção bonita Todos os estilos da cantoria Estamos levando até você Fique aí Não saia não Que a cantoria boa É aqui Vamos cantar mais João? É cantoria na TV Se liga no Youtube Desse canal Você vai ver que Toda semana você tem cantoria De graça pra ouvir na sua casa Bora Vamos lá E quem quer falar com Hipólito Moura É só ligar É o telefone do Zap também Viu? É 819-96-12-926 Se não der certo nesse Tem outro 9 É 819-81 também Que é tudo aqui de Caruaru no Pernambuco 8211-49-38 Fala com Hipólito Moura Vou permanecer lembrado do Brasil de antigamente Que o escravo era valente Apesar de amarrado No seu trabalho pesado por escravo do patrão Era aquela condição Se quer ganhar vagujeta Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Como todo nordestino Eu gosto de chuva grossa Eu já trabalhei na roça Dei lavagem pra suíno Com doace laurentino Já cantei mais um baião É melhor a profissão Do que disputar no soco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João É a lembrança que tenho Do engenho corredor Onde fui trabalhador Onde sempre me mantenho E o menino de engenho Apanhava sem razão Sofrendo que só o cão E o futuro foi tão pouco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Já tive simplicidade Já fui pra jogo de bola Eu adoro essa viola Cantando em simplicidade A minha felicidade É ser filho do sertão Igualmente o azulão Cantando perto do toco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nosso irmão africano Vinha de todo lugar Tinha gente pra comprar O padrão tão desumano Trabalhava todo ano Sem ter indenização Sem ter direito a um pão Doce nem água de coco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Eita Brasil caboclo gostoso Um abraço aos amigos de Petrolina Pernambuco, cidade bonita Vendo a gente O sertão em peso Acompanhando Cantoria na TV Tem um canal no Youtube Com esse mesmo nome Viu? Cantoria na TV Você pode além de ver os programas Se inscrever também Como eu lhe convido A se inscrever também No nosso canal Hipólito Moura Repentista Então coloca os nossos programas De televisão De rádio Nossas participações Em festival Com João Lourenço E com outros grandes cantadores Tem muita coisa boa Cantoria Pé de Pare Tem os nossos CD's Tem tudo É só você acessar E ficar por dentro Da nossa cantoria Né João? Um abraço ao meu amigo Mosse da farmácia Que vê a gente Escudendo lá em Agrestina Ao pessoal do sindicato De Agrestina O pessoal do sindicato De Caruaro A você Se gosta de cantoria Entre em contato com a gente Faça seu pedido Diga como é que a gente Está entrando na sua casa Que pra nós Vai ser um prazer muito grande É cantoria na TV Todo final de semana Não lamente Escuta e divulgue Tem uma moda aí? Tem Mandar pro meu amigo Né Coscar Que gosta muito Pra Neide Pra Daniel Pra família toda Alô Lucinho Alô Pia Em Caruaru Alojosa do Salgado Povo da cantoria Meu coração atrás do seu É de Hernandes Pereira Quem canta é hipólito Se você me ama Venha para mim Ou então me leve Amar o sol em sonho Não suporto mais Me apareça breve Pergunta a mim mesmo Onde você está Se quiser me dar O seu amor me dê Pra não te perder Tudo tenho feito Que eu não tenho jeito De esquecer você Pra não te perder Tudo tenho feito Que eu não tenho jeito De esquecer você Longe de você O tempo me destrói Minha vida dói Chega quase ao fim O meu coração Para e lhe deseja E quer que você seja Metade de mim Meus outros amores Não foram assim Eu a voz do sim Fui vitimando não Só guardei você Dos amores que tive Que ainda vive No meu coração Só guardei você Dos amores que tive Que ainda vive No meu coração É do seu olhar Que nasce o meu desejo Da sua voz pura Vem a minha paz Na sua ausência triste Me espero Que o amor que quero Só você me traz Vivo na eterna Esperança morta Viver minha porta Que você me deu Quando não lhe vejo O coração se envolve Qualquer dia O meu coração resolve Sair do meu peito E ir atrás do seu Quando não lhe vejo A solidão me envolve Qualquer dia O meu coração resolve Sai do meu peito E vai atrás do seu Eita canção bonita De Hernandes Pereira Meu coração Atrás do seu Cantoria na TV Tomando conta do mundo Né João? Sai daí não A gente vai mais volta Já já Com mais cantoria Só tem aqui Os outros canais Não quiseram Esse canal abraçou Agora age o povo ruim Toca pra frente Vamos embora Máximo Neto Aqui o tempinho é só enquanto você foi beber água A gente também tomou água Vamos aqui pra cantar pra você Mais 10 ou 15 minutos De cantoria Não sai do sofá Fica aqui no programa Cantoria na TV Esse canal Resolveu divulgar Tá dando certo É todo mundo vendo Ligando Ligue também pra gente Ligue pra o nosso produtor Já saiu o número do telefone Ligue de novo o telefone do produtor Ele vai passar E nós vamos reproduzir aqui agora 9715600 9715600 Fala com o Máximo Neto Nosso produtor Aqui o interfone é a boca mesmo Bora Não faz recantar ainda Mas tá no rumo Daqui a pouco canta mais nós aqui Pode começar Quando morre um repentista A profissão sente um dano Valditelis foi embora Do sertão pernambucano Silvio também foi embora E deve estar no céu agora Junto a João Paraibã Sei que Ronaldo Adriano Cantava música e morreu E Sivirino Ferreira E Sivirino Ferreira Também desapareceu Quase perdia o destino Quando Heleno Sivirino Dessa terra faleceu Otacílio já desceu Otacílio já desceu Cantou e quebrou tabu Quem é quebrou tabu Quem é fã de verso Sente falta de Manel Chudu Infeliz igual o menino Era Heleno Sivirino Deus de Caruaru Já viveu no Pajéu Cantou cidade e distrito Como Heleno Ferreira Cantador de gabarito A tristeza me derrota Lembrando Jó Patriota De São José do Egito Cantão fez verso bonito Mas foi pra cova e não vem Florival era o famoso O boeme cantava bem Voou como um passarinho E nosso expedito sobrinho Tá perto de Deus também Doutor Dimas cantou bem E você pode acreditar Florival, o seu irmão Sabia muito inventar Nosso pinto do Monteiro Foi com S. Lumpieiro Do céu para se juntar Saudade dos poetas Que partiram na frente Uns há pouco tempo Outros há mais tempo Mas muitos nos deixaram Saudade recentemente Perdemos Pedro Bandeira Perdemos Valditelles Silvio Grangeiro João Amaro Tantos cantadores bons A dar um festival Lá no andar de cima Vamos cantar mais? Vamos embora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Mais um final de programa Feito da nossa cidade Nós vamos deixar saudade Nós vamos deixar saudade Pra quem escuta lá fora Mas tenho que ir embora Se eu pudesse Ficaria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Eu estou muito feliz Posso cantar com você Cantoria na TV Que o seu tempo é meia hora E o povo grita lá fora Que essa mais a cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Nós entramos em bezerros Em gravata e carpina É, e a arte nordestina Sucesso de mundo afora Só dá valor quem adora O gosto da poesia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Nós estamos em contato Em Goiânia e Itandé E Jumpeção e Sapé Em Fortaleza e Aurora Levando de mundo afora O rito da cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Um abraço aos cantadores Que da TV fazem parte Divulgadores da arte Levando de mundo afora Aqui é só meia hora Mas quem gosta prestigia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 É o teste da cantiga Vindo pra televisão É essa divulgação No prazo de meia hora Tem gente que chega, chora Quando acaba a cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Dá tempo de dizer os nossos contatos Você pode ligar pra Hipólito Moura 819-96-12-9252 Tem outro 98211-4938 Você encontra a gente no Facebook Tem um canal no Youtube Vá lá e se inscreva Hipólito Moura Repentista E tem outro canal com cantoria na TV É esse o nome É só procurar Você vai se inscrever E acompanhar os nossos programas Toda semana Meu canal de Youtube É só João Lourenço Viu? Quer entrar em contato comigo? Quer ligar? A gente tem também Tem esse Youtube Tem o Zap Que é 9625 4085 Não quer falar no meu ouvido? Basta mandar um Zap Entra em contato Diga Como é que a gente tá entrando Na sua cidade No seu estado No seu país No seu mundo Viu? É a cantoria na TV E quer fazer uma música com a gente Você que é político Entra em contato A gente diz como é que faz Vamos embora cantador Vamos lá A semana tem de novo Se Deus quiser Um abraço Obrigado Tchau 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 Tchau